O futuro é um conceito curioso. Ele não existe ainda, mas é a razão que a gente come brócolis, que a gente sua, que a gente tem calo na mão, que a gente planta, que a gente colhe, que a gente faz as contas, que a gente faz de conta, que a gente vai embora, que a gente tem fé, que a gente ganha, gasta, que a gente recomeça, que a gente luta e luta de novo e de novo, que a gente usa fio dental, capacete, que a gente espera, que a gente cuida, que a gente diz sim, que a gente diz não, que a gente rala, que a gente se esgota. A gente pensa demais nele. A gente teima. A gente arrisca. E se a gente for incansável o suficiente, a gente muda. Tchau.